Quem é que não gosta de curtir um som no seu carro? Pois a repórter Camila Marcelo preparou uma dica super legal pra você. Nada de CD ou DVD. O item mais requisitado em termos de som automotivo é a entrada USB. Nos dias de hoje, isso é o mínimo que o aparelho deve possuir. Não é à toa que para quem não quer fazer grandes investimentos, o autorádio resolve o problema. Com apenas o rádio e o acesso USB, ele é a opção mais barata do mercado. É possível encontrar entre R$ 60 e R$ 115 nas marcas de entrada. Com CD, o preço sobe um pouco, principalmente quando tem Bluetooth. Varia de R$ 250 a R$ 400. Já com DVD, o preço varia conforme o tamanho da tela. Com 3 polegadas, é de R$ 250 a R$ 600. De 5 a 7 polegadas, é de R$ 750 a R$ 1.300. Para esse serviço, às vezes é preciso adaptar o painel do carro. Então a dica é guardar o original e comprar um outro painel para servir de base para adaptação. Já pensou em controlar funções do seu carro fora dele? Até mesmo a 20 metros? Bom, não estou falando da chave do veículo, e sim de um aplicativo de celular, que controla tudo, do som até o carro. É uma automatização veicular, que funciona, você pode descer vidro do carro, destravar a porta, travar a porta, abrir porta-mala, ligar a luz. Isso aí o cliente que escolhe. Pode chegar até desligar o carro, se ele quiser. E qual o preço de mercado e o tempo de instalação? Se for o controle simples, Smart Control, sem nenhuma função, só controlando basicamente o som, ele sai em torno de R$ 500. Se você quiser acoplar alguma outra função, como trava, destrava, subir e descer vidros, aí varia de acordo se o carro tem disponibilidade ou não, se ele tem módulo de vidro ou não, e varia em média R$ 700, R$ 600, depende das funções. Na linha Premium, os itens personalizados para as necessidades de cada modelo é o destaque. É feito o upgrade no som automotivo, mas sem perder a estética original do veículo. Quando você vai comprar um carro Premium, você tem aquele carro Premium de entrada, que hoje é o que mais está sendo vendido, é o que mais se vende. Esses veículos possuem muitos recursos tecnológicos, mas quando vem na parte de multimídia, eles são mais escassos. Então nós possuímos aqui, para carro Premium, o sistema multimídia, ele reproduz com perfeição arquivos MP4, AVI, com a velocidade absurda, ou seja, quando eu falo velocidade, é quando você abre o arquivo, como no computador, para carregar o arquivo. Quando você faz uma solicitação de um comando do GPS, então ele carrega com mais velocidade, porque os equipamentos são preparados para atender a eletrônica dos carros. Então eles têm mais memória, têm mais processamento. Então não só nas instalações, nos cabeamentos, nas conexões, então elas são todas plug and play, então não corta, como também no manuseio, na integração, nas funções. Então preservando a originalidade, você passa a ter muito mais usufruto do seu investimento, do seu carro Premium. E para os carros completos de fábrica, há ainda opções para aprimorar o setor multimídia. O cliente faz um investimento num carro de 300 mil reais, 400 mil reais, e o carro possui um sistema multimídia de fábrica, mas ele é restrito. Quando possui DVD de fábrica ou faz leituras de arquivos digitais, muitas vezes, quando você põe o carro em movimento, ele bloqueia a tela. O que nós queremos é ter a possibilidade de assistir enquanto o carro está em movimento. E não possui a TV digital com padrão brasileiro. Então nós utilizamos um sistema de interface que faz o desbloqueio dessa tela em movimento. Como é que funciona? Você faz as ligações de um equipamento. Esse equipamento é o plug and play. Não se corta um fio, porque cortar fio de carro Premium é pecado. Isso não se faz. Então você faz essas ligações. Esse sistema da interface se comunica com a central eletrônica do carro, inibindo com que a tela seja travada. E, além disso, ainda abre entradas auxiliares para você colocar TV digital, inclusive Full HD. Já é possível colocar TV Full HD no carro. E câmera de ré, quando alguns carros não vêm. Não há limite de investimentos envolvendo som automotivo. Principalmente quando a eles são acoplados, o subwoof e os amplificadores. Começa de R$ 800,00, até quanto o proprietário estiver disposto a gastar. Facilmente, esse orçamento pode ultrapassar a R$ 8 mil, acredite. A Land Rover conseguiu melhorar o que era quase perfeito. Embarque comigo na Evoque 2014. Lindo por fora e por dentro, o Range Rover Evoque é sinônimo de estilo nas trilhas. O veículo foi lançado no final de 2011, mas continua um sucesso de vendas. Em sua versão 2014, a grande novidade é o câmbio com 9 velocidades. Este é o primeiro carro de passeio do mundo a ter câmbio com 9 velocidades. Além do novo sistema de transmissão, as rodas em liga leve, de 18, 19 e 20 polegadas, têm novo design. O Evoque tem três versões, a Pure, Dynamic e Prestige, todas com motor a gasolina 2.0 litros turbo com 240 caras.